Oi pessoal, tudo bem? Olha só o que eu fiz hoje pra vocês, essa sobremesa gelada de bombom ouro branco. Olha só que delícia, super cremosa, super fácil de fazer e fica uma delícia. Eu tenho certeza que você vai adorar. E pra você que não me conhece, eu sou a Rê. Vamos começar nossa receita? Em uma panela com o fogo desligado, eu coloquei duas latas de leite condensado, três colheres de sopa de amido de milho bem cheia. Agora mistura bem, que o amido de milho no leite condensado mistura super bem. Eu já misturei bem, agora eu vou acrescentar duas caixas de creme de leite, três xícaras de leite, a xícara medida que eu estou usando é de 240 ml. E uma colher de chá de essência de baunilha. Agora dá uma leve misturada. Agora eu vou ligar o fogo. Você pode deixar o fogo alto até começar a ferver, mexendo sempre, sem parar, tá bem? É uma sobremesa que fica super cremosa, ela é super fácil de fazer e fica muito gostosa. Olha, começou a ferver, tá vendo as bolinhas? Diminui o fogo, deixa ele no mínimo. Mexendo sempre, sem parar, mais ou menos uns cinco minutos, tá? Vou mostrar o ponto pra você direitinho, até ele ficar bem cremoso. Olha, gente, esse é o ponto dele. Tá vendo como ele tá super cremoso? Você faz um montinho, olha, o montinho demora pra sumir. Tá vendo, ó? Ele demora pra sumir. Esse é o ponto. Desliga. Agora, aqui eu tenho um pirex que eu vou montar a sobremesa e uma outra vasilha, tá? O que eu vou fazer? Eu vou dividir esse recheio no meio, tá? Metade no pirex, metade nessa outra vasilha. Eu tô colocando em conchas, tô contando as conchas, que fica mais fácil. Assim fica a divisão certinha, tá bom? Enquanto isso, pessoal, não esqueça de deixar seu like. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. Qualquer dúvida que você tiver, é só deixar nos comentários que eu respondo pra vocês, tá bem? Ó, assim que eu terminar de dividir o recheio meio a meio, eu vou pegar essa metade do recheio, vou acrescentar meia xícara de chocolate em pó 50%, tá bom? Mistura bem, até a mistura ficar bem lisinha, tá? Bem homogênea. Esse creme fica uma delícia, muito gostoso. Olha, já misturei bem, olha que lindo. Agora, deixa ele aqui reservado no cantinho, que a gente já vai usar. Enquanto isso, olha, eu tenho 12 bombons ouro branco, tá? Vou cortar ele, olha, assim, ó, cortei no meio, agora eu tô cortando os pedacinhos pequenininhos. Vou fazer assim com os 12. Você pode fazer com outro bombom, se você quiser, tá? Aí vai da sua preferência também. Olha, já deixei os 12 bombons bem picadinhos, agora eu vou pegar o meu pirex, olha, que tá com a metade do recheio branco. Vou colocar o bombom em cima. Essa sobremesa é legal porque você pode variar, né, o bombom. Você pode fazer com sonho de valsa, tem serenata de amor, pode ser com bombom sortido, pode ser kitkat. Só com bis que não fica muito gostoso, porque o bis amolece e fica meio borrachudinho, tá? Então, não é muito legal. Mas pode ser qualquer outro bombom. Até bombom sortido, caixa de bombom, fica bem gostoso. Olha, já coloquei todo o bombom. Agora eu vou pegar a outra metade do recheio de chocolate. Ele tá morno, tá bom? Aí eu vou colocar em cima do bombom. E você vai arrumando direitinho, ó. Coloca todo o recheio. E depois você arruma uma colher, deixa bem lisinho, bem direitinho a parte de cima pra ficar bem bonito. Essa sobremesa, ela fica bem linda e muito gostosa. Olha, peguei uma colher agora. Agora é só arrumar bem direitinho a parte de cima, deixar ela bem lisinha, bem bonita. Geladeira por mais ou menos umas 5 horas. Olha aqui a nossa sobremesa, que geladinha, tá? Agora eu vou colocar. Olha, peguei um bombom, cortei no meio pra enfeitar. Eu tenho um pouco de raspas de chocolate escuro, meio amargo. E vou colocar um pouquinho de raspas de chocolate branco. Você pode colocar granulado, se você quiser. Você pode colocar mais bombom. Aí você decora do jeito que você quiser, tá bom? Olha que linda que ficou. Vou tirar um pedaço pra você ver como ela tá bem cremosa. Vou pegar um pedaço agora. Essa sobremesa, quanto mais gelada ela tiver, mais gostosa ela fica. Olha só que delícia. Ela fica super cremosa. Olha, um close agora pra você ver. Ó, tá vendo? Bombom, olha, no meio. Delícia. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até a próxima. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.